Fala aí galerinha do YouTube! Esse aqui tá pesado. Pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal, beleza? 50 vídeos! Uh! Até que enfim, chegamos a 50 vídeos da série 50 vídeos da Enrio. E aí pessoal, gostou? Fala a verdade, comenta aí. Cinquentinha, você tá comentando até agora, eu tô acompanhando. Pessoal, esse aqui é aquele bichão, grandão, quebra tudo, quebrou escada, fez a lenha aí, tá? Ele é um martelete top de linha do modelo TE DH 1027. Esse é o modelo TE DH 1027 da Enrio. Muito top, 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 top. Potente pra caramba, tá? Vocês já viram eu quebrando aí com ele. E eu espero que quem ganhar esse martelete fique muito feliz, porque a gente aqui no Pulo do Gato tá chegando a um milhão de seguidores. A gente tá todo mundo aqui na equipe feliz e a gente quer dividir essa felicidade com vocês, tá? Como é que a gente poderia dividir isso com vocês? Dando pra vocês aí presentes, tá? Tô muito feliz mesmo de poder aí compartilhar com vocês essa nossa alegria, tá? Então assim, obrigado por o Pulo do Gato tá chegando a um milhão. Passamos de 800 mil e somente vocês poderiam ter feito isso por nós. Somos o maior canal da construção da história e graças a vocês a gente tá cada dia melhor. E eu creio que esse canal ainda vai muito longe, tá? Depois que a gente chegar a um milhão, o próximo passo são 10 milhões de seguidores e com vocês a gente consegue isso. Obrigado pelo carinho e como eu prometi pra vocês lá atrás, se o canal se tornasse uma potência e crescesse, a gente ia abençoar muitas pessoas. E eu tô aqui pra cumprir minha promessa. Bom, galera, eu vou ficar por aqui. Foram 50 vídeos que vocês tiveram comigo aqui compartilhando dessa alegria. Vocês acham que eu tô cansado de ter feito 50 vídeos? Por vocês eu poderia fazer mais de mil, tá? Ainda vai ter uma campanha aí, em breve, de 100 vídeos. Vocês vão ver, tem muita coisa aí pra vir por aí, tá? Bom, vão pra cima, comenta, compartilha, não esquece que tem que ser nos 50 vídeos, porque eu tô doido pra enviar ferramenta pra vocês. Tomem de coração. É muito, é muito, é muito feliz poder fazer isso por vocês, vocês que fazem tanto por mim, tá? Tamo junto, pessoal. Grande abraço, até o próximo vídeo. Como eu sempre digo, vamos que vamos, porque tem muito, mas tem muito trabalho pra gente fazer. Valeu, galera, 50 vídeos. Comenta, compartilha, deixa o seu like e se inscreve no canal. Não tenha dó de se inscrever no canal, tá bom? Valeu. Martelete, aspirador de pó, rodador de grama, mais um martelete, regaduras, tem aqui, lixadeira, aspirador, aspirador, rodador de cerca, viva, né? É esse aqui, ó, moderna, chave de impacto, martelete, mais um esprezador de pó, esmerilhadeira, carrinho de porta-grama, tem, parafusadeira, motor, motosserra, lixadeira pra polimento, serra, circular, bateria, soprador, a famosa varrito, vocês já viram ela no canal, tico-tico e mais esmerilhadeira. E eu já ia esquecendo dessa bichinha aqui, e a outra, a outra lixadeira.